Atendimento humanizado, gestão eficiente, segurança aos trabalhadores, equipe dedicada. Tudo isso trouxe um fruto para o Hospital Estadual de Doenças Tropicais, Dr. Anuar Awad, o HDT. A unidade acabou de receber o selo de acreditação ONA 3, que comprova a excelência do hospital. Esse é o mais alto grau de reconhecimento concedido pela Organização Nacional de Acreditação. O selo ONA é um selo de qualificação em excelência de atendimento médico, né? Então ele prevê toda a parte de qualidade da assistência hospitalar. Existem três níveis de qualificação, selo ONA 1, que a gente conseguiu em 2014, selo ONA 2, que a gente conseguiu em 2018, e agora, que é o último nível de excelência de atendimento, que é o selo ONA 3. Com essa conquista, o HDT passa a ser o único hospital especializado em infectologia com nível máximo de acreditação em toda a América Latina. Essa certificação de qualidade é dividida em três níveis e cada nível exige que os processos sejam feitos de forma adequada. Então, tanto no atendimento, na recepção, no diagnóstico, tempo de internação. Então, isso faz com que haja uma mudança de cultura na unidade, todos passem a trabalhar visando essa qualidade e a manutenção dessa certificação. Para que você possa manter essa certificação, é exigida uma série de detalhes na internação, no atendimento, no diagnóstico, que fazem com que a qualidade chegue até o paciente. A Acreditação ONA é a certificação mais importante na área da saúde aqui no Brasil. Ela estabelece padrões rigorosos de gestão, segurança e qualidade. E isso significa um nível elevado de excelência na saúde pública. Receber o ONA 3 é muito mais do que um reconhecimento para o HDT. É um ganho para os mais de 4 mil pacientes que são atendidos aqui todos os meses. O HDT é um hospital especializado em infectologia e dermatologia. E teve papel fundamental no tratamento a vários surtos epidêmicos. A parte de infectologia, a gente atende tantas doenças crônicas, como por exemplo, o HIV, a hepatite B, a hepatite C, como doenças infecciosas agudas. O caso de dengue, o caso de zika, de chikungunya. Vale lembrar também que nós somos sempre referência para todas as pandemias infecciosas. Fomos em 2009 referência para o H1N1. Fomos durante todo o tempo da pandemia de Covid-19. E além disso também, a gente também é referência para as doenças dermatológicas. Então a gente tem o pênfigo, que é aquela doença que popularmente é conhecida como fogo selvagem. Tem ranceníase, graves reações alérgicas, como síndrome de Steven Johnson. Então tudo isso é a nossa referência para o estado inteiro. O empenho dos quase mil profissionais da unidade foi importantíssimo para o resultado, que vem sendo plantado há 46 anos. O ONA 3 vem coroar a excelência, a eficiência operacional, onde entende-se que é uma unidade que prima por tudo aquilo que tem de mais novo, de mais eficiente, na prestação de assistência à população. A certificação ONA mostra a potência da saúde em Goiás e a importância dos investimentos na área. Todas as 23 unidades hospitalares do estado têm certificação de qualidade. O Goiás é modelo dentro do Ministério da Saúde para uma série de medidas no nosso plano de cirurgias eletivas, na unificação das filas, na nossa saúde digital e também na busca pela qualificação de qualidade nas nossas unidades.